Música Sou marida apiadada, dona Adega Rio Duro, 43 anos. Os palos aqui da casa, a quinta-feira, que é habitual, é tripa da Amor do Porto. Põe-se feijão de molho, depois põe-se feijão a cozer, põe-nos carros que é tocinho, chouriço, presunto, sonoura, ponho mão de vaca, portanto faço estrogido, e as tripas vão ali cozendo, apurando tudo muito bem. Ao fim de estarem já o feijão meio cozido, mesmo quase pouco cozido, põe-nos um bocadinho de cominhos, põe-nos colorau, continua a furar, e as tripas estão prontas para se comer. Música Vai que vai, vai que não vai, salta lá vai no segundo, cai que cai, cai que não cai, olha a prateira ao fundo, olha a água, olha o frio, olha o salto, olha a corrente, olha os olhos dessa gente, ansiosos por te verem, ansiosos por quererem, que apareças sorridente. Música Olá, boa tarde, eu sou Inês Diniz, e fui convidada pelo Tiago Pereira, a fazer tripas à moda do Porto, da maneira que foram ensinadas em minha casa. Eu nasci na restauração, sou filha de pais de restauradores, de restauradores antigos desta cidade do Porto, mas nada levaria a que eu fosse restauradora, mas aconteceu, e por se calhar por feliz, acabei na cozinha. Eu vou-vos explicar precisamente os ingredientes que levam as tripas, que foram ensinados pela minha mãe, pelo meu pai, e pelo uma avó, que também punha, dava palpites também, e muito bem, cozinhava muito bem, e o meu pai e a minha mãe ensinaram-nos sempre a fazer assim. As tripas são compradas, são as de folhos e as outras, as normais, são arranjadas com lavadas com sal e vinagre, bem esfregadas, elas hoje em dia já vêm praticamente limpas, antigamente era um trabalho muito mais complicado. A mão de vaca, normalmente era mão de vaca, mas eu utilizo mão de vitela, porque são mais terras, são arranjadas, são cortadas, desossadas, e põe-as a cozer. E isso tudo demora uma volta de 4 a 5 horas a cozer em fogo lento, com limão, que é muito importante por causa dos restícios, dos restícios que haja de algum cheiro não tão apropriado, e que vai estragar o paladar das tripas. Para enriquecer as tripas, temos esta carne, uns bocadinhos de carne de oralha e de costela de porco, que são previamente salgadas em sal, alho e vinho, e depois são passadas por água. O faixão já foi posto de molho, dá um tempo para hoje, e o que é que acontece? Ele começa a abrir, e essa própria água, ele vai cozer nela, porque foi lavado, pois põe-me a água, a de molhar. Então, esta água, nós vamos cozer o faixão, vamos aproveitar esta água, para meter os ingredientes todos, e fazer o faixão. Este prato vem no seguimento, se toda a gente sabe, dos descobrimentos, porque os portugueses são muito solidários, e verdadeiramente há uma população muito solidária, em que nós solidaríamos para todas as causas. E realmente as coisas, quando são feitas, criam-se assim umas coisas espetaculares. e quando há, acho que somos recompensados pela nossa solidariedade. Agora vou deitar as cenouras, em cru, que já foram previamente cortadas. São cerca, para ver isto, são dois quilos de faixão. Portanto, são cerca de quinhentos gramas, ou quinhentas gramas, também ao mesmo tempo, continuando a ferver, tendo sempre a atenção, que vai se metendo todos os ingredientes, enquanto esteja a ferver, vamos deitar a cebola, também são duas cebolas, previamente picadas. Groceiramente, não é preciso que elas vão se desfazer, porque vão estar mais de, estão à volta de três horas, duas horas e meia, três horas a cozinhar. Nesta altura, vamos adicionar também, um bocado, de, azeite, que é, neste caso, é um azeite de esporão-dope, do Norte Alentejano, que é muito saboroso para este prato, porque é mais consistente. entretanto, continuamos, aproveitamos que está a ferver, e vamos continuar a nossa, nossa saga. A carne do porco vai entrar brevemente, mas nós vamos agora, nesta primeira fase, adicionar alguns ingredientes, para começar a dar paladar ao caldo. O chá será o último ingrediente que nós vamos utilizar, porque ele atrasa, retarda a cozida do feijão. Então, vamos começar por lhe deitar um bocadinho, de pimentão doce. Depois, no fim, vamos rectificar todos estes temperos, para não haver, nem serem vermelhas demais, nem, nem vermelhas menos, não é? Vamos deitar cominhos. Nós, nas nossas tripas, nunca utilizamos cominhos a mais, por uma razão muito simples. Os cominhos é uma coisa que o cliente pode pôr, acrescentar sempre, e fica sempre bem. Portanto, vamos a deitar um bocadinho de cominhos, e vamos deitar, um bocadinho de piripiri, uma massa de piripiri, do qual trabalho para a Atrin, desde que me conheço, que é isto que nós trabalhamos, são produtos que nós trabalhamos, desde sempre. Portanto, portanto, não há, aqui, que enganar. Vamos deixar isto, ferver mais lentamente. Vamos pôr aqui, ao nosso lado, uma coisa importante, que é a água fria, que é para nós, podermos ter tempo, aqui, irmos acrescentando água, e, não atrasamos a cozidura de fajão. O sal, e a água quente, atrasam a cozidura de fajão. Portanto, nós vamos criar aqui, o chamado choque térmico. Vou acrescentando água fria, para ele, conseguir, não atrasar a cozidura do, do fajão. E agora, vou deixá-lo ferver só um bocadinho. É um prato, que tem uma mise en place, um bocadinho, tem uma preparação, um bocadinho aborrecida, porque é o caso das tripas, a mão de Vitelle, cá dentro das limpezas delas, demoram algum tempo a cozinhar. Mas depois, um momento, começando a cozinhar as tripas, é deixá-las, elas, reconhecer o espaço que têm. E conviverem os todos, não estão mesmo tais, e conviverem os ingredientes, ingredientes, em solidariedade, com solidariedade, com os descobrimentos. Portanto, isto está a ferver, portanto, a água fria, como viu, já conseguiu voltar a ferver. agora vamos meter as carnes de porco, são as orelhas e a costela, portanto, não são zonas muito nobres, também do bicho, do porco. Vamos deitar isto, cortadas aos bocadinhos, tiveram em amadinha de alhos. Isto fica aqui. Isto continua a céu aberto, vamos continuar nos máximos. Quando tudo estiver lá adiante, e quando tudo estiver mais cozinhado, nós pomos no mínimo, e aí sim, normalmente tapamos, e deixamos que ele, vá trabalhando sozinho. Isto vai cozinhar durante, para aí que, uns 20 minutos. pronto, e agora vamos continuar a colocar ingredientes, vamos só deixar ele ferver mais um bocadinho, ferver mais em caixão, e vamos meter-lhe a mão de vitela e as tripas. Isto é mão de vitela, como sabe, ela é gelatinosa, portanto, quando ela coza, reféns fica toda junta. e vamos que aquela vai separar, mal dela, e então nós vamos, também, meter as tripas. Estão a ver? Tripas não cheiram mal, ao contrário do que se possa pensar, já não cheiram, antigamente cheiravam. Havia querias lavar-se com lexívia, porque era tanta a porcaria que elas tinham nos folhos, que tinha que ser assim. Vamos deixar ferver, vamos tapar, e vamos deixar que elas cresçam, por elas, se emancipem. Daqui também mais uns, uma meia hora, metemos os enchidos. E quando o feijão estiver cozido, que não está, o feijão ainda está, como nós dizemos, está tipo bala, ainda não está cozido. Isso era uma expressão que o meu pai usava. e a minha mãe diziam que os feijões pareciam umas balas. Quando o feijão está mal cozido, se pode apertá-lo na mão, ele faz. Portanto, parece uma bala. Vamos deixá-los, agora vamos tapar, já estão a ferver. Vamos colocar no mínimo. E agora, finalmente, nós agora vamos juntar a chouriça de carne e o salpicão, e vamos deixar que eles ganhem aqui este tal, para dar um bocadinho fumado, que lhe vai dar todo o outro sabor. Tapamos isto, fica no mínimo, e no final, só retificamos, que a deitamos um bocadinho, afinal vai precisar, um bocadinho mais de pimentão doce, um bocadinho mais de minhos, um bocadinho de piripiri, e um bocadinho de sal. E só no final, então, quando o feijão já estiver cozido, é que se retificam as tripas. Como vêem, não é nada complicado, é um prato muito simples, que dá para dar muita fartura, dá para muita gente comer, um tacho destas tripas, dá para aí para 15 pessoas, depende de quem esteja a comer, realmente é, mas na volta de 15 pessoas é capaz de dar. E depois tem ali um arroz branco, que eu já fiz, há bocado, que também acompanha, porque no Porto, tripas sem arroz não, não pode ser. Acabou o prato, e agora nós vamos empratar, para servir, para se poderem deliciar, eu acho, que são uma delícia, estas tripas à moda de Porto. Um bocadinho de salsa. Nós, para acompanhar este prato, escolhemos o montovelho tinto, que acho que vai muito bem. E agora, um brinde a vocês, todos, e à Cozinha Tradicional Portuguesa. Obrigada.